Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e vamos pra gente novos que finalmente trouxe o vídeo pra você que tava aí pedindo um vídeo de leste, né bem? E agora aproveita e deixa o like no vídeo, viu, pra gente novos, porque senão vai ser o último também, viu? Platinum! Bom, galera, começando o servidorzinho aqui, né, tropa? Infelizmente não começou o mapa continente hoje, então tive que iniciar nesse servidorzinho aqui, tropa, só pra não deixar vocês sem vídeo, né, bem? Mas, infelizmente, né, galera, eu vou ter que sair do servidor, galera, eu não vou jogar nesse servidor, é horrível, galera, jogar nesse mapa aqui, na verdade não é esse servidor, é o mapa, né, tropa? Esse mapa aqui é muito ruim, galera, é muito ruim mesmo, eu não sei como é que tá o negócio de data, hack, essas coisas assim, meu Deus, será que vão muito subir? Não sei como é que tá esse negócio de hack, tropa, e data, essas coisas que tinha no jogo, porque esse mapa aqui, e aquele mapa Aurora, ele é lotado, tropa, lotado de hack e data, tá? O continente já não tinha tanto, eu não sei como funcionam esses negócios aí, tropa, mas me falaram que, opa, vambora, tropa, vamos acelerar, porque eu tô com a minha conta sem talento nenhum, tropa, tá? Zero talento, eu zerei os talentos, tropa, da conta, pra poder liberar aquele talento lá do negócio da caixa que explode, eu acho que, se eu não me engano, arrumaram até o nome, né, tropa, agora dá pra você renomear a caixa, né, antes não dava. Você ia colocar o negócio de mina lá, né, tropa, pra fazer uma base trap, só que o próprio baú já tava escrito que era trap, né, então se caísse, é só se o Platinum não soubesse ler mesmo, ou fosse gringo, né? Não, mas tinha como não, tropa, o cara ia saber de qualquer jeito. Enfim, parece que arrumaram aquilo lá, tropa, uma outra coisa que eu quero ver, o que que é isso aqui? Mesa de bancada de quê? Estranho, tropa. Bom, fazer o quê? Depois eu vejo o que que é isso aí. Não faço ideia, se você sabe o que que é isso daí, Platinum, comenta no vídeo, bem, não faço ideia do que que é isso aí, galera. Parece que mudou bastante coisa aqui, viu, tropa? Uma coisa que eu percebi, que o celular tá esquentando um pouquinho mais do que o normal do que era antes, né? Eu não me lembro exatamente como que era esquentar tanto o celular, né, tropa, porque faz tempo que o meu celular não esquenta, é, jogando, mas parece que tá esquentando muito mais do que antes, viu, tropa? Eu não sei se é impressão minha, não sei. Vamos ver mais pra frente aí, né? Colocar uma fordinha já queimando ferro, né, tropa? Vamos sair pra farmar rua já também, galera, tem que farmar rua, tem que fazer sala de cartão, pra evitar que eu peguei o cartãozinho verde no começo do servidor. Deixa eu fazer o teste aqui. Ah, rapaz, será que eles foram pra escola, tropa, aprender a tomar vergonha na cara? Será, meu Deus? Aí eles falaram, opa, pera aí, vamos criar um pouquinho de vergonha na cara, vamos arrumar esse bug aqui, esse bug aqui é muito feio. Acho que eles fizeram isso, viu, tropa? Esse aqui também, ah, arrumaram também, ó. É, tão de parabéns, tropa. Finalmente criaram vergonha na cara e tiveram a capacidade de arrumar um bugzinho besta, né, um bugzinho tão inútil, né, tropa? Um bug que não tinha, eles colocaram, né? Na verdade, eles não arrumaram o bug, né, tropa? Eles só tiraram o bug, eles colocaram esse bug no jogo, então, assim, ó. Flash Day Bugs of Hackers, Platin! E você, Platinova, que ainda tá jogando o Lash, bem, como é que tá o joguinho, Platinova? Você que tá jogando há muito tempo, você que tá viciado, né, bem, escravo do Lash, né, Platin? Não consegue sair, bem. Eu consegui sair, tropa, graças a Deus, consegui sair desse jogo. E agora eu não sinto vontade nenhuma de jogar, de voltar a jogar, tá, galera? Jogar focado, que eu falo, igual eu jogava antes, dominar servidor, raidar clã, enfim. Jogar focado, né, tropa? Pra conseguir muito loot raid, pra raidar clã, isso que coisa. Sinceramente, tropa, eu não tenho vontade nenhuma, nenhuma mesmo, tropa. Outra coisa também, galera, eu falei pra vocês que esse ano ia sair muita coisa boa no canal. Ah, tropa, falando pra vocês a respeito da live de ontem, né, tropa? Infelizmente, né, bem, interior, né, galera? Interior aqui no Mato Grosso, complicada a internet, viu, tropa? Muito complicado. O que aconteceu ontem foi a internet que caiu, tá, galera? E aí a live caiu também e não consegui continuar a live pra vocês, tá? A internet começou a cair, depois... É porque tava no tempo de chuva também, né, tropa? Aqui não precisa chover. Pra quem não sabe, quem mora no interior não precisa chover pra cair a internet, tropa. É só ameaçar. Ameaçou de chover, fez uma luvinha preta ali e já era, tropa. Cai a internet, rede de energia, cai torre de celular, cai tudo, tropa. Não fica nada, bem. Literalmente, volto pra idade da pedra. Vou fazer um testezinho aqui, galera, desse negócio que eu vi na atualização que veio de um tal de super minério, né? Meu Deus, o que que é aquilo ali, gente? Ah, deve ser o tal do dragão. Acho que isso daí se transforma num dragão, né? Não sei como é que funciona. Ou é um dragão, um passarinho, sei lá. Pelo menos isso daí tem asa, né, tropa? Pra poder voar, porque geralmente os bichos aqui no leste, eles ficam voando, mas não tem asa, né? O cachorro, por exemplo, fica flutuando no ar, esse tipo de coisa. Enfim. Bom, transformando minério aqui já, galera. Vamos ver agora. Caraca, galera. Vou dar uma adiantada no vídeo aqui, tropa, rapidinho. Nossa, mas é muita coisa, tá acabando já, boa. Vamos ver quanto de minério aqui deu. Pra quem não sabe, custa 29 cupons, tá, galera? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, quase 20. Ah, tropa, não sei. É 20k, vamos supor 20k, né, tropa? Porque que eu tinha farmado um pouquinho também. Mas vamos ver quanto custa, ó. Esse daqui, ele custa 79 cupons. E ele vem 20k, só que ele já vem que é farmar, né, tropa? Você não tem que farmar. E aquele outro custa 29, então sim, galera. Acho que compensa sim, tá? Compensa sim você fazer. No caso é assim, né, tropa? Se você gasta dinheiro no leste, que nem o alfa, que tem que gastar, né, tropa? Pra poder fazer o vídeo, tem que gastar, galera. Não tem condição. Porque se eu não tivesse comprado aquele minério, eu ia gastar mais ou menos aí uns 20, 30 minutos pra farmar o minério, tropa. Só que eu não tenho só isso pra fazer. O tempo que eu gastar, se eu gastar, vamos supor, 15 minutos pra poder farmar o minério. Que não é só um minério que eu tenho que farmar, né, tropa? Eu tenho que farmar pedra, ferro, madeira pra poder fazer a base, upar, fazer forja, combustível, esse tipo de coisa. E hoje em dia já não dá mais tempo, tropa. Se tem questão de 5 minutos, tá todo mundo com a base full ferro já no servidor. E deixou a questão de 10 minutos, tá todo mundo com a base já full steel, né, tropa? Porque tem muito minério, é muito minério, tem muita sala, né, tropa? Que a galera faz e aí tritura tudo, pega steel, pega ferro e já upa tudo as bases, né, tropa? E aí já não tem mais nada pra fazer. Ou seja, gastaria aí 2 ou 3 dias pra poder fazer um vídeo pra vocês, tropa? E aí eu ia postar vídeo pra vocês na cara 2, 3 dias, né? Isso foi o que mais me desanimou do Lash, tropa. A questão da empresa, né, galera? Não tem suporte nenhum, tropa. Nenhum, nenhum mesmo. Zero suporte. Já mandei e-mail pra eles, tudo quanto é coisa, pra ver se faz uma parceria, alguma coisa assim, tropa. Pelo menos os cofres, tropa, do jogo deveriam, é... Enfim, sei lá, mandar um código pra quem é criador de conteúdo, mandar código, alguma coisa pra liberar. Igual no Free Fire lá, né, tropa? Eu mando o código, aí ganho aquelas porcaria, aquelas skins lá. Mas enfim, alguma coisa assim, né, tropa? Mas só que a empresa não dá suporte nenhum, tropa. Zero suporte. Ela literalmente faz com que você gaste dinheiro, pague pra fazer uma propaganda do próprio jogo, tropa. Tem base, entendeu? E isso é o que mais desanima, galera. Desanima muito mesmo. E é daí que vem a raiva dos bugs, né, tropa? Porque a galera gasta dinheiro no jogo e é muito dinheiro, né, tropa? Pra nós que é BR aqui é muito dinheiro, tropa. É muito caro. Qualquer coisa que você vai comprar no jogo ali é muito cupom que você tem que gastar, né? E aí a galera fica brava com bug, por quê, tropa? Porque tudo que você vai fazer no jogo tem que gastar. E o jogo tá numa situação dessa, tropa. É a mesma coisa do imposto, né? Você paga imposto aqui no Brasil, por exemplo. Você paga imposto de uma estrada, né? Pra você andar na estrada, você tem que pagar imposto. Aí você vai andar na estrada, você fica na estrada com o carro, né, tropa? Porque é buraqueira um atrás do outro. Você paga pelo asfalto e ganha um buraco de brinde, né? Tipo assim, tropa. A mesma coisa do leste, né? Você gasta dinheiro, só que o jogo é uma bosta, tropa. Literalmente uma bosta mesmo. Eu falo do jogo, né, tropa? Mas não é o jogo. A questão é a empresa, né? Que não cuida do jogo, tropa. Não mantém, né? O jogo inteiro, né, tropa? Jogável. Bom, acabei encontrando essa base boot aqui, tropa. Eu vi na rodada de guerra, na verdade. Alguém comentando a coordenada dela. Eu vim correndo aqui pra dar uma olhada. Eu vou voltar lá na base, pegar a bomba. E já vou voltar aqui correndo raidar, tropa. Já prendi a bomba óleo. Começar a fabricar umas aqui já. E já vamos direto pra lá, tropa. Vamos tentar raidar aquela base boot lá. Aquela base boot ali, tropa. Se eu não me engano, eu já peguei ela uma vez há muito tempo atrás, galera. E ela vem muito baú aqui dentro. Vocês vão ver só. Se for a mesma base boot, tropa. Tem muito baú aqui dentro. Muito baú mesmo. Você consegue pelo menos aí uns 15k de sufur. 15k de sufur não. 15k de pólvora, tropa. Uns 8k de sufur, se eu não me engano. 8k de... 5k de carvão. 8k de sufur. 15k de pólvora. E 40 bomba óleo, tropa. Se eu não me engano. Aí tem mira 4x. Como é início do servidor, então tem mira 4x, famas. Essas coisas. Quando é no segundo dia do servidor, tropa. Você acha M4, C4, roupa de estilo. Roupa de... Enfim, tropa. Uma base boot é a melhor. Uma das melhores que tem aqui no servidor, viu? Ah, bama. Agora aqui sem falar a bama. E tem que ficar parado sem falar nada, tropa. Porque é muito barulheira, bem. Faltou uma ainda. Ah, bama. Eu vou... Vou esperar, tropa. Amanhã se iniciar um servidor continente. Eu ainda vou gravar um vídeo pra vocês. Que é trazer uma série pra vocês. E do começo ao fim do servidor, né, tropa. Tem muito tempo que vocês pedem. Há muito tempo também. Eu venho prometendo. E nunca tudo. Eu já prometo. Olha, já começou a aparecer pólvora já, tropa. Olha a quantidade de loot, bem. Até corpo de fuzil, tropa. Meu Deus do céu. É muito loot. Bom, vou quebrando baú pro baú aqui, galera. Vou encher a mochila. Vou... Graçar essas bomba óleo. Como aqui eu sei que eu vou achar bastante bomba óleo. Ah, bama. Acelerar pra quebrar o baú. Meu facão aqui, tropa. O tutelo já quebrou. Então não dá pra usar, né. Pra adiantar um pouco. Vou quebrar primeiro os baús de arma. Aqui daí pra mim... Já se defender, tropa. Caso apareça alguém aqui. Nada de arma até agora. Opa, famas. Ah, famas já veio. A outra provavelmente vai vir a 4x, galera. Certeza que vai vir a 4x. Eu lembro dessa base boot aqui, tropa. Como se fosse hoje. Quer ver? Olha lá. Falei a 4x, ó. Só a única coisa que mudou foi a 12, né. Que geralmente vinha aquela 12 de... Que vem 12 tiros, né. Antes era 17 tiros, né, tropa. Com o talento. Agora que esse talento de hoje em dia... Só porcaria. Ó, cartão... Caraca, cartão azul. Eu não lembro, não. Eu lembro de muita engrenagem e chapa, tropa. Isso vem em muita coisa também. Tem uma outra base boot também que vem em muita coisa. É só que ela vem menos... É... Carvão, sulfúrza, as coisas. Pólbra. Lute de raid. Deixa eu quebrar isso aqui pra me equipar também, galera. Se acaso aparecer alguém, eu já tô bem equipado, né. Já tenho uma arma pra se defender. Já tenho munição. Já tenho roupa também. A vida também já enchi. Ó, todo baúzinho quebrando. Vou levar lá pra base logo esse loot aqui, tropa. Porque se não, eu vou acabar morrendo. Já, já aparece alguém. Eu deixei as escadas lá pra lá de fora. Então, qualquer pessoa que chegar ali pode conseguir entrar, né. O gabinete fica aqui dentro travado, né, tropa. Então, não tem como pegar esse gabinete, infelizmente. Só raidando as fundações, né. E se você fazer isso aí, já, já aparece alguém em counter-hard. E você termina de gastar 80 bombas pra raidar ele. Aí, do nada, aparece alguém da counter-hard. E você acaba perdendo todo o seu loot, né. Será que eu podia muito bem gastar, né, tropa? Porque eu não vou ficar jogando um servidor igual. Uma coisa que eu treinei bastante, né, galera. É a questão de quantidade de player no servidor, tropa. Muito pouco mesmo. Aqui, se eu não me engano, tá com 47 pessoas no servidor. Tá até bastante, pelo que eu ouvi. Mas, ontem, o AnteOnto, que eu tinha instalado o jogo que eu falei pra vocês na live. Tinha 43 pessoas só, tropa, no servidor. No mapa. E era um servidor continente, né, tropa. Um mapa continente. Então, tinha muito pouca gente. Até todo mundo desanimando mesmo do jogo, né, tropa. E ainda tem gente que tem a capacidade de acabar defendendo um jogo desse, tropa. Não tem como. Eu sei que o joguinho é legal. O joguinho é muito bom. Não dá pra se dizer que tem outro jogo melhor que o Last hoje em dia pra celular. Porque não tem, tropa. Ah, bama! Beleza? Pronto, terminou. Agora quebrou. Bom, terminado de quebrar esse aqui, tropa. Como eu tava falando pra vocês, tropa. Não dá pra falar que ainda tem outro joguinho melhor que o Last, porque não tem, galera. O Last é um jogo que já tá há 5 anos, tropa. 5 anos saindo no mercado. Tem o Project Revo que, pra mim, aparentemente, ele é o melhor jogo de sobrevivência mobile, tropa. Só que ele é um jogo que ainda tá em construção. Então não tem como você falar que ele é um jogo, tropa. Porque ele tá em construção ainda, né? É como se falasse que a casa é bonita, sendo que só tem o alicerce da casa. E como é que você sabe que a casa é bonita se não tem a casa? Só tem o alicerce da casa, né, Platinovski? É a mesma coisa do Project Revo e o Last, tá, galera? Então o Last é um dos melhores jogos ainda. Porque simplesmente não tem outro, tropa. Não é que aparecer outro aí. Não é que o Project Revo, por exemplo, lançar, galera. Aí já era, tá? E outra coisa, galera. Falando o Project Revo pra vocês aí, uma notícia muito quente, tá, tropa? Tropa, pode ser que saia pra gente ainda esse mês, tá? Não é certeza, tá, tropa? Que saia esse mês ainda. Mas vai sair sim o servidor BR pra gente, tá bom? Então o servidor BR já tá confirmado, tropa. E não vai demorar, tá bom? Se tudo der certo, vai sair ainda esse mês aqui pra gente. Então é uma notícia muito boa aí, galera. A questão de lag, bug que tem lá no Project Revo vai diminuir aí 99%, tropa. Como eu sempre falei pra vocês, galera, o caso do Project Revo lá, aqueles lag que dá, aqueles bug, aquelas coisas, que muita gente até pensa que é hack, né? Que a pessoa fica invisível, ou o outro ali, você vê só o bastão, ou a pessoa do nada vem dentro da base, ou você tá andando no mapa e do nada você aparece dentro da base. Enfim, galera, algum bug ali que é de delay, tá, galera? Delay de servidor. Aquele negocinho também que fica carregando a mulherzinha na tela, né, tropa? Olha aí, galera. Ó, 5, 2, 4, 6, 14k de pólvora. Tem mais isso aqui que dá pra fazer pólvora também, de sufuro, ó. Mais 1, 2, 3k de sufuro. Fora que eu já levei pra base, né, tropa? Bom, voltando aqui agora, mas parece que já tem alguém aqui, viu? Como eu tava falando pra vocês, tropa. É, tem mesmo. É, lá no prioriteio então, tropa, agora 99% dos bugs vai destruir. Ai, carambola, veio pro outro lado, fez a mãe. Ela era bem, não deu tempo. Bom, parece que o cara já vazou correndo daqui, tropa. Ele conseguiu, deve ter conseguido levar bastante loot ainda, viu? Eu acho que tem mais de 15k de pólvora aqui, galera. Ou ele não levou as pólvoras. Ah, vamos. Não sei por que que ele não terminou de quebrar os baús aqui, né, tropa? Olha, tem mais pólvora. Eu acho que ele levou pólvora aí, galera. Tem mais de 15k de pólvora. Isso aqui é horrível, tropa. Imagina se um clã acha uma base boost dessa aqui, ó. Um clã focado. No começo, um clã de ruchador, por exemplo. Ah, bamba. Os caras entram no servidor e acham a base boost dessa aqui, tropa. Já era, acabou. Pode sair todo mundo do servidor que não pega mais, tropa. Aí você fica ali no primeiro, segundo e terceiro dia farmando igual escravo, tropa. Jogando, focado no jogo. Jogando tudo certinho desde o primeiro dia, ó. Pra gente voltar todo novo, desgraçado. Vou perder 700 pólvora ainda. Mas tem 2k travado. Então, pessoal, você fica ali 2, 3... Até o terceiro dia. Primeiro, segundo e terceiro dia focado, tropa. Focado, jogando no jogo certinho, bonitinho. E aí do nada aí, tropa. Consegui juntar toda a pólvora que eu peguei lá, ó. Do loot. Só as bombas que eu gastei, né, tropa. Mas deu muito loot de raid, ó. Pra raidar uma basezinha aqui, galera. Eu tava raidando ela já. Na verdade, eu fui chamar o platina, tropa. Eu tava com 20 bombolas travada. Eu fui chamar o platina pra poder doar a base, tropa. E aí do nada o cara pegou e me matou, tropa. E ele saiu. Eu peguei as 20 bombolas e quebrei a base dele aqui. Aí eu voltei aqui e ele não tava mais aqui, né. Ah, bamba. Platina, você não tá vendo que a bomba explode não, Ben? Você não tá vendo não, Platinovski? Meu Deus, Ben. Não faz isso com a obra Platinovski. Vai terminar de raidar também. Só pra lagar de cbs. Isso. Upa a base. Vai. Isso, Platina. Upa aí. Senão você já vai tomar o famoso. Ih, acabou o ferro. Você teve que ir brilhando. Acabou o brilhão, tropa. Lá, coto. Ah, bamba. Acabou a munição, galera. Meu Deus do céu. Vamos, putinho, gastar o loot à toa. Colocar mais uma já explode. É pra prender. Eu ia doar a base pra ele e o Platinovski foi me matar, tropa. Ah, Platinovski. Vou doar a base pra outra igual também. Se ele ficar de boa, eu ainda dou a base pra ele ainda, tropa. Eu vou whipar a base, na verdade. Não é ele que se dane depois pra pegar o loot no chão. Ah, bamba. Tá terminando o assunto, né, Platinovski? Como eu tava falando pra você, galera. Você joga o primeiro, segundo e terceiro dia aí, focado. Caraca, o gabinete tá aqui, meu Deus do céu. Ah, bamba. Você joga o primeiro, segundo e terceiro dia. Não, não, não. Ah, fechei a porta, tropa. Droga, fiz cagada. Tropa, foi eu que fechei a porta. Se eu não tivesse fechado, tinha raizado ele. Oh, meu Deus do céu. Tá do platinovski fazendo platinagem, né, tropa? Ah, acelera, acelera, acelera. Não vai dar tempo. Caramba, não tem minicão na arma. Ah, desgraçado. Vou voltar aqui, vou doar a base pra ele, tropa. Então, galera, você joga o primeiro, segundo e terceiro dia ali, focado, bonitinho, né, tropa? Vê se você tá num squad ou se você tá no seu clã focado. E aí, do nada... Vem aqui, Platinovski, vou te doar a base, bem. E aí, do nada, galera, entra um clã de ruchador no servidor. Que pra que vocês sabem, tropa, quem rucha o servidor é boot, bem. Ah, mas por quê? Eu falo isso. Por exemplo, você tá jogando em clã no servidor. Do nada, você tá jogando o primeiro, segundo e terceiro dia. Aí entra um clã de ruchador, por exemplo, acha uma base boot que é dali. O primeiro, segundo e terceiro dia que você jogou, ficou pra trás, Platinovski. Foi jogado no mato. Porque eles vão pegar aquela base boot, o loot que eles vão conseguir, vai ultrapassar o loot que você tem. Ah, mas o meu clã, se outro clã tiver já no servidor, pode também pegar base boot. Não, galera, não dá. Porque quem joga ruchando no servidor, os caras não aceitam perder tropa. Se você raidar eles num clã, ele vai chamar dois. Se você raidar os dois clãs, ele chama três. Se você raidar os três, ele chama quatro. E assim vai, os caras não aceitam perder tropa. Então é isso, valeu!